É interessante, porque uma coisa que me pega são pessoas céticas passando por coisas sobrenaturais. E daí eu fico, hum, eu acho que... O cara não tava predisposto a acreditar e... É, aqueles caras, tipo, racionalzão, que não é, isso daí não existe, não sei o quê. É, tipo, não acredito. Quando é alguém assim que me fala que aconteceu alguma coisa, daí eu fico meio padre. Pirula chega pra gente contar uma parada, sacane, né? Entendeu? Aí eu fico meio assim. E aí teve uma vez que eu tava vendo... Você lembra daqueles programas antigos que tinha de relato paranormal? Que é uma pessoa contando alguma coisa que aconteceu com ela e eles ficam meio que dramatizando. No Fantástico, é que você é mais nova, mas no Fantástico tinha, né, um quadro dessas coisas que... No Fantástico? Eu lembro do Linha Direta, antigo só. No Fantástico tinha umas coisas de ET e de coisa sobrenatural que eu ficava com medo. Ah, no Fantástico eu não sabia. E eles faziam reconstituição, sabe aquelas representações? Tinha um que ficou muito marcado que era de uma... Uma menina, uma... Parecia uma menina de branco na estrada, né? Ah, essa história é muito famosa sempre, né? Aí ela tinha um carro lá e ela tava lá dentro, né? Ah, sim, que ela pedia carona, não era? É, alguma coisa assim, sei lá. É que essa história da estrada eu acho que tem em todo o estado. É, meio lenda urbana, né? Mas qual que você ia contar? Então, aí eu fui ver um episódio, né? E aí é um cara que ele era tipo engenheiro da NASA, trabalhou na NASA. Nesse estilo, racionalzão, assim, super inteligente. Nunca acredito em nada. É, total. E aí ele era aposentado já, ele já tava mais velho. Acho que ele tinha acabado de se divorciar. Mudou de cidade e foi alugar uma casa pra morar, tipo, junto com o irmão e tal. E aí ele começou a trabalhar numa empresa junto com o irmão, que eles faziam, ai, um negócio de água, tipo, ia na casa da pessoa pra arrumar algumas coisas. Essa parte é irrelevante, mas enfim. Aí teve uma vez que receberam uma chamada na empresa dele, falando de uma mulher que queria que ele fosse nessa casa, só que ele tinha que ir no sábado às 5 horas da tarde. A pessoa tinha que tá lá esse horário, nem antes, nem depois. Ela precisava de um funcionário que chegasse nesse horário. E todo mundo ficou meio assim, né? Daí ele falou, ah, sou novo aqui, vou. E aí ele foi. Aí no que ele chegou na casa da mulher, ele bateu, tocou a campainha, ninguém atendia, ninguém atendia, só que ele tava ouvindo vozes lá dentro. Ele sabia que tinha alguém lá. E aí ele tava tentando, porque ele tinha o horário das 5 horas, né? Ele precisava chegar nesse horário. E aí no que ele abriu a porta, ele foi entrando, né? A porta tava meio aberta, aí ele foi entrando pra ver se tinha alguém ali. E aí ele viu uma mulher, tinham várias pessoas ajoelhadas num círculo, e ela ficava passando por essas pessoas, falando tipo, sai, sai daí, pra cada pessoa, né? Sai daí. E aí ele achou tudo muito esquisito, né? O que que tá acontecendo? Tava preparado pra ir embora. E aí na hora que a mulher viu ele na porta, ela falou de novo pra sair e apontou pra ele. E aí ele ficou assustado, não entendeu o que tava acontecendo, a porta fechou, daí ele falou, vou embora, né? Que loucura que é essa, né? Essa mulher maluca. E voltou pra casa. E aí naquela noite, na casa, só que óbvio que ele não pensou que seria alguma coisa sobrenatural, só achou que a mulher era doida e ele morava sozinho. E aí ele começou a ver coisas na casa. Tipo, tava sentado na sala, viu um negócio passando. E aí, como ele era super racional, ele já foi procurar na casa se entrou algum animal, se tinha alguma coisa na lareira. Não achava nada. E aí conforme os dias foram passando, as coisas foram aumentando. Ele continuava vendo alguma coisa parecendo um animalzinho pela casa. Aí de repente a cama dele tremia um pouco. E era estranho, porque a cama era pesada, era quase que presa no chão, não tinha como alguma coisa mexer. E aí ele começou a ouvir um som de estática no rádio. E aí ele até ligou pra um amigo dele que era engenheiro de som, depois de um tempo, né? Não foi de uma hora pra outra. Pra ver o que que tava acontecendo. E aí os dois começaram a ouvir sons estranhos pelo telefone. E eles não conseguiam explicar o que tava acontecendo. E aí esse cara pesquisando, pesquisando, pesquisando. Chegou uma hora que essas coisas na casa dele estavam tão intensas, que ele falou, meu, eu vou ter que ir pra esse lado, sei lá, de sobrenatural. Procurar alguém pra... É, e ele já tinha procurado pra ver se o piso não tava, sei lá, fazendo barulho, se não tinha problema de encanamento. Essas coisas padrão, né? Que pode estar acontecendo na casa. Tanto que aí ele decidiu chamar uma equipe de investigadores paranormais, só que esses investigadores já eram assim. Tipo, eles iam na sua casa pra mostrar que não tá acontecendo nada. Ah, era pra provar que não tava. É, pra provar que é coisa na sua cabeça ou que tem algum problema na casa. Então até nisso ele quis ir pro lado mais racional, né? E aí os caras foram lá, olharam tudo, não acharam absolutamente nada, nada, nada. Eles falaram, vamos tentar fazer uma investigação, ver o que que a gente pega. E aí eles descobriram que o lugar onde tinha mais atividade era o quarto dele. Então eles falaram, vamos montar o equipamento aqui, colocaram câmera, colocaram um microfone, colocaram um laser, que ele colocava um monte de pontinho pelo quarto. Então se alguma coisa passasse, ia passar pelo laser. Não, ia, tipo, na câmera, ia pegar alguma coisa passando pelo laser, né? Pra eles conseguirem... E aí eles ficaram horas olhando, nada acontecia. Aí um dos investigadores decidiu entrar no quarto, ficou lá esperando, daí de repente ele ouviu um barulhão, saiu correndo, tipo, se cagando de medo. E aí todo mundo foi olhar nas câmeras pra ver o que tinha acontecido. E isso tem o vídeo. Então por isso que eu fiquei meio pá. Porque na hora que o cara tava sentado na cama, você consegue ver na câmera, nos lasers, passando uma fumaça preta por uma parte. E aí logo depois caiu o negócio do laser, e aí no som eles pegaram alguma coisa falando, tipo, devolve, ele tá aqui, devolve. Alguma coisa assim, que eles não sabiam o que era. Daí, bom, alguma coisa tá acontecendo na casa. E aí ele começou a acreditar, tudo, pensar o que eles poderiam fazer. E aí tinha que fazer exorcismo na casa. E, tipo, foi piorando a atividade. Ele disse que viu um homem com uma capa e um chapéu na frente da cama dele. Tentou desafiar. Tipo, aconteceu várias coisas. Por fim, ele sabia que tinha alguma coisa na casa. E aí ele lembrou daquela visita na casa da mulher. Ele foi pesquisando e ele descobriu que, na verdade, a mulher tava fazendo um exorcismo. E aí, quando ela apontou pra ele, por isso que ela queria que ele chegasse às 5 da tarde. Porque era a hora que ela ia tá terminando o exorcismo. E aí aquilo foi pra ele. Saiu de alguém? Saiu de alguém e foi pra ele. E aí ele foi pra casa com aquilo. E levou. Sim, porque ele falou, desde que eu mudei pra casa nunca aconteceu nada. A única coisa diferente foi eu ter ido nessa casa que a mulher tava pressionando pra chegar nesse horário. Só pode ter sido isso. Então ele acredita que foi alguma coisa com ele por causa dessa mulher. Mano, mano, mano. É, e aí eu achei que esse caso me chocou. Primeiro porque eu tava escrevendo, tava assistindo e escrevendo pra falar no canal à noite. Era, tipo, meia-noite. E você viu o vídeo? E eu vi o vídeo, sim. E aí ficou muito... Esse vídeo tem na internet? Tem. Como que ele procura pra ver se a gente coloca? Meu, no vídeo que eu fiz eu coloquei o trechinho. É o... Bill... Puts, Bill... Será que... Eu vou lembrar? O pessoal no chat pode ajudar aí também. Deve ter gente no seu canal aí. É, com certeza eles sabem qual que é. Tanto que nesse vídeo meu, se você for vendo mais repetido, é bem na hora que tá o vídeo. Que tá todo mundo querendo assistir. E aí... Eu fiquei com muito medo. E eu lembro que nessa noite eu fui dormir e eu sonhei que aquilo que aconteceu com ele aconteceu comigo. Deus do céu. Então eu acordei desesperada. Tive o maior pesadelo. Aí mexeu. Esse mexeu. Então se achar aí, depois você coloca a Lênin pra gente. Isso. E foi por causa disso que eles conseguiram obter essa gravação. Quando eles foram... Dá um pausa aí. Sabe com quem você tá parecida aí? Hã? Com a... Com a Labresa. Já te falaram isso? Sério? Já me falaram. É, não parece? Mas assim... Aqui, pessoalmente não, mas nesse vídeo tá parecendo. É que todo mundo fala que eu pare... Todas as ruivas do mundo falam que parece comigo. Mas a Calabresa não é ruiva, né? Ah, mas ela tem um... Ela já foi, não foi? Ah, deve ter sido, né? Já foi em algum momento. Mas já me falaram de todas. Quem outra que fala? Ah, Marina Rui Barbosa. Tem aquela que faz a... Sabe a Nebulosa do... Guardiões da Galáxia? Sei, sei. A atriz. Pode crer, para. Falo... Acho que ela é a que mais falam. Pode crer. Todas. Toca aí, Lênin. Tá perto, então? As pessoas mais experientes em investigação paranormal ficam chocadas com esse vídeo. Na gravação, uma fumaça começa a passar na frente do laser. E dá para ver claramente essa fumaça. Aí já é a filmagem? É que tá vendo que ele tá piscando? Sim. É isso. Porque não é para... Não seria para piscar. Não, é para... Olha lá. Tá vendo que tá passando alguma fumaça? A voz dizia, coloque de volta. Ele está vindo. Gente, isso me arrepia de uma forma que eu não tô entendendo. Depois dessa voz, vi o barulho do laser caindo no chão. Eles colocaram aquela gravação umas seis vezes, porque nem eles estavam acreditando que eles estavam vendo. No fim da noite, os investigadores pegaram todos os equipamentos e foram embora, sem acreditar que o Bill queria continuar na casa. Eles sugeriram que o Bill entrasse em contato com padres ou pessoas que pudessem abençoar o local. Fora isso, não tinha muito o que eles fazerem. O objetivo deles era só investigar, determinar se tinha ou era ou não. Tem mais cena, não? Não, era esse. Valeu, valeu, Lenin. Caramba. É que dá para ver que alguma coisa passou ali e estava tudo fechado, imagina. E tem o relato do cara, né? É, e tipo, você está dentro de um quarto todo fechado, passa uma fumaça do nada.